E eu estou aqui com o Lelo. Lelo é o bebê do chiclete com banana. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo certo. Graças a Deus, melhor agora com vocês aqui. Lelo, qual é a banda que você cantava? Eu já toquei na Zorra e toquei em bandas menores e depois, logo no início do profissionalismo, eu caí de paraquedas no chiclete. Qual é a honra de cantar? Uma banda que carrega essa multidão? É a melhor sensação possível, é uma honra muito grande para uma pessoa começando profissionalmente, cair em uma das maiores empresas e artistas no mercado brasileiro e do mundo. É um aprendizado que ao longo desses nove anos que eu já tenho, é uma bagagem incrível para o resto da minha vida, que eu nunca esquecerei. E uma sorte muito grande ter sido escolhido, fora o seu talento. Com certeza, tudo na vida tem um porquê. Então a gente vai descobrindo as coisas, a sorte faz parte, o conhecimento, o lugar certo na hora certa e um pouquinho também da habilidade. Deixa eu te contar uma fofoca. A gente estava na porta do camaleão e eu fiquei horas conversando com o seu pai. Ele é um fofo, um beijo para ele. Fala que a gente encontrou da Just TV e que eu fiquei muito emocionada aquele dia de ter a companhia dele. Ah, tá certo. Falo sim, muito obrigado. Realmente ele é uma pessoa muito especial, que é tudo para mim. Minha pai, minha mãe, minha esposa são as pessoas que alicerçam minha vida e demonstram quem eu sou hoje. Então muito obrigado, ele vai ficar muito feliz. Lelo, manda um beijo para a Just TV. Um abraço para o pessoal da Just TV, tudo de boa para vocês e curtam um pouquinho do ciclético banana. Muito obrigada. Obrigado a você.